Outra noite vai sair, vai beber, vai dançar, vai curtir, vai fingir que tá bem Sem demonstrar pra ninguém parabéns, pra quem não te conhece tá maravilhoso Só eu sei que por dentro tá igual um domingo churroso, sorriso sem brilho, abraço solto, risada, forçada Cá entre nós, porque não ficou em casa? Esse seu copo cheio não preenche a minha ausência, tá misturando tudo, bebida, orgulho e carência Esse seu copo cheio não consegue disfarçar, a gente ainda é um casal no fundo de tela do seu celular É melhor a gente voltar, dói ver você do jeito que tá É melhor a gente voltar, dói ver você do jeito que tá Outra noite vai sair, vai beber, vai dançar, vai curtir, vai fingir que tá bem Sem demonstrar pra ninguém parabéns, pra quem não te conhece tá maravilhoso Só eu sei que por dentro tá igual um domingo churroso, sorriso sem brilho, abraço solto, risada, forçada Cá entre nós, porque não ficou em casa? Esse seu copo cheio não preenche a minha ausência, tá misturando tudo, bebida, orgulho e carência Esse seu copo cheio não consegue disfarçar, a gente ainda é um casal no fundo de tela do seu celular Esse seu copo cheio não preenche a minha ausência, tá misturando tudo, bebida, orgulho e carência, cuidado Esse seu copo cheio não consegue disfarçar, a gente ainda é um casal no fundo de tela do seu celular É melhor a gente voltar, dói ver você do jeito que tá É melhor a gente voltar, dói ver você do jeito que tá É, esse seu copo cheio não preenche a minha ausência